Pessoal, tive agora a ver um vídeo do kit O gajo mandou-se, mandou o carro, falou para o carro Mandou ligar, ele o carro E o carro, automaticamente, ligou-se O carro é frumidável É incrível o carro Gosto daquele carro Vou conseguir ter esse carro Com a vossa ajuda, subscrevam o canal Para chegarmos aos mil subscritores E para o canal começar a ganhar dinheiro Para o carro, o kit, o justiceiro E o carro é incrível, ok? É incrível aquele carro É incrível? É incrível? É incrível? É incrível? É incrível?